eu acho também que vai rodar, vai ter rodízio, o Breno falou isso também né Breno, acho que vai ser um rodízio, bota num jogo Sarávia, no outro Mariano, não acho que vai fugir disso não, a lateral esquerda eu acho que é a única lateral do Galo que tem dono assim, esse tá fixo porque o Arana, não desmerecendo o Rubens, mas é o Arana né, ele é bem melhor do que o Rubens, e o Rubens também é um cara mais versátil, pode jogar em outras, mas a lateral direita eu acho que é um grande ponto aí, de a gente poder ver um rodízio ao longo da temporada né Breno? É, é a posição que a gente sempre fala aqui, que o Atlético é mais carente né, porque se a gente for votar aqui, eu acho que vai ser difícil, talvez qual o critério? É questão física ou é questão técnica? Um é mais técnico, mas tem um problema na questão física, o outro tem uma questão física melhor, mas tecnicamente não é tão bom, então quer dizer, é sempre um fica devendo né, mas o Filipão vai muito de acordo com a adversidade, eu acho que ele vai estudar bem o Cruzeiro, como deve o Cruzeiro jogar, se vai buscar alguma situação pelo lado da lateral direita do Atlético ali, eu acho que essa escalação, ô Rafa, é aquela escalação assim, que ele vai deixar mais pro último momento, vai tentar sondar lá como é que tá o adversário, quem que tem lá, tem algum jogador com velocidade que cai pelo lado lá? Ah, opa, se tiver um cara com velocidade, vamos colocar o Sarave ali pra poder segurar onde? Ah não, mas ali é mais vulnerável, então vamos com o Mariano que é mais técnico, enfim, eu já falei isso aqui né, opções não faltam pro Filipão, agora é uma pena a gente não ter realmente um titular absoluto que possa suprir as duas necessidades né, tanto a técnica quanto a física, eu acho que até o final da temporada nós vamos ficar vendo esse revezamento aí. Música Música Música